A CIDADE NO BRASIL 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 Tu não tinhas cartão? Tinha! Troladinha! Olá a todos malta! Sejam bem vindos àquilo que vai ser o vlog Estás com vergonha? O vlog do Sporting Vitória Viemos então com a Liga Portugal ver este grande jogo um jogo que eventualmente Poderá dar o título Não pode dar o título ainda Mas ajuda a que o Sporting chegue muito perto do título, ainda mais perto Ainda mais perto Agora, avizinha-se um grande jogo duas grandes equipas porque o Vitória precisa da vitória o Vitória precisa da vitória para chegar ao quarto lugar que ainda consegue ainda tem o Braga e o Porto à frente mas ainda tem essas aspirações e o Sporting dá um passo muito grande para se tornar ainda campeão português Agora, nós chegámos vamos arrumar as coisinhas e vamos já para dentro do estádio porque daqui a nada começa o jogo vai começar a malta a entrar e a gente quer evitar as confusões por isso venham connosco Bora! Bora daí! Bora daí maltinha! Bora! Cara de bom! Vamos passar o bilhete Not now! Olha! Vai! Passou? Acesso concedido! Eu não sei... é que andar É o Silva É o Silva É o Silva Bom! Já passámos Vamos agora apanhar o elevador para os nossos locais Hoje vai estar estádio novamente cheio porque acima de tudo vai ser um grande jogo mas a malta do Sporting quer estar aqui no apoio total porque a partir do Sporting está muito próximo de ser campeão vamos ver Pronto! Já cá estamos malta! Já estamos nos Silver Box aqui do Sporting e por aí já o ambiente está fantástico! Agora vêm ir mais tarjas vêm muita coisa e eu acho que a festa vai ser muito viva A Darina está aqui Vão ver Olá! Sou uma grande fã! Entretanto hoje temos aqui como vocês conseguem ver olha a Mariana está a mostrar temos umas cartelinas verdes que dizem... eu tenho o símbolo antigo do Sporting ok? do outro lado é um QR Code ok? para comprar a nova camisola mas eu acho que também há branco exatamente há aqui cartelinas brancas por isso a partir da bancada vai ficar toda pintada de verde e branco se calhar a parte de cima verde a parte de baixo branco não sei a gente vai ver e aqui em cima temos novamente uma tarja que vai descer da parte de cima até a parte de baixo com alguma mensagem ou assim vamos lá ver olha eu vou pedir aqui um menu verde e branco uma bifana uma bida e batatas fritas bem uma água um oice de limão é isto que a gente vai comer aqui em Albalá aqui em Albalá é isto que a gente vai comer aqui em Albalá trouxemos um pacotinho de pipocas para a Mariana água e um ice tea e claro o famoso cachorro cachorro o cachorrozinho de Albalá olha aí vamos estar das dezinha da ordem estamos prontos para comer não possas essa cara malta e os jogadores já estão aqui ali estamos aqui já em festa ali preparadinhos o estádio já começa a encher por isso vamos lá que hora que hora que hora E é o mercado do que é o final. O 1962 é o goleiro. O goleiro é o goleiro. E quer que o mundo tenha que ir. O goleiro é o goleiro. 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 A estrada foi longa. Mas ainda falta um troço. E esse troço. É muito importante que todos nós passamos parte desse troço. A estrada está quase a chegar. Enquanto há momentos em mar. Enquanto ligaram. Somos todos caros. Como todos fizemos. Agora é sem pau. Todos juntos. O ar já cair. E o jogador sem entrar. Somos e que todos os viados. Não aprendemos a nós. E atrasa. Os processos. E apreciados. Somos todos os viados. E que todos os viados. Viva! 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 Ta lindo! Ta lindo! Ta lindo, malta? Ah, nem sou! Fechta aqui! Em Alta Javi! Tudo pitado verde e branco! Tudud! Ah, nem sou. Ah, nem sur. Olhem só a bancada, malta. Olhem só a bancada. Aterrubia. A tudo deputada. Continua-se para mim. Continua-se para mim. Amém. Mais uma tarja levantada. Eu quero ser campeão outra vez. Meu Deus! Vejam só aquela bancada. Toda, toda pintadinha. Olhem só. Lindo! Muito, muito fixe. Olha, mas que fumbarada. Olhem só. Olha, agora tem ali uns... Vejam bem a festa que seguiu nesta bancada. Olha, agora tem ali uns... E se não se acertou. Se não se acertou, se não se acertou, se não se acertou. Não se acertou. Bravo! 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 Pedro Bozão, esforço! Mas você fez na senhora do lado. Resultado, Sporty! Vitória! Sporty! Vitória! Obrigado a cantar! Inacreditável o que se dito aqui, hoje em Alvalade, o Sporting com este golo, cada vez mais perto de conquistar mais um troféu. O que se dito aqui, hoje em Alvalade, o Sporting com este golo, cada vez mais perto de conquistar mais um troféu. Obrigado! Obrigado! E agora! Está marcado! Está marcado 2 a 0! Está marcado! É eu! Vitor Guioceres! Está marcado! Está marcado 2 a 0! 2 a 0! Vitor Guioceres! É eu só festa! Vitor! 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 Vitória! Aia bem! Aia bem! Estão a queimar bem ali ó! Vejam só! Elas têm ali uma tarja mas eu não sei o que é que diz! Vitor! Vitor Guiôtre, a fatura do segundo meio, para lá dentro, a granta e forte, é mais um. Os portugueses começam a acreditar que vai ser possível. Vitor Guiôtre, a fatura do segundo meio, para lá dentro, a granta e forte, é mais um. Vitor Guiôtre, a fatura do segundo meio, para lá dentro, a fatura do segundo meio, para lá dentro, é mais um. Vitor Guiôtre, a fatura do segundo meio, para lá dentro, é mais um. Vejam só, a beleza desta festa, aí é incrível, lindo, 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 vocês não têm noção, vejam só, tudo com telemóveis a apontar para cima... Não está fora de jogo, passou, e é mais um, e Marcos Edwards está fora de jogo, está fora de jogo, golo anulado fora de jogo a Marcos Edwards. Aplausos 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 Flier of the match, Wittmar Iacke! Acabou o jogo, 3 a 0, e oitam esta festa que estamos aqui e nem batalhados, a nossa parte. Meu Deus, meu Deus. Entrou, Edu. Mariana ficou muito a contar de ver o Eduardo que vai entrar. Grande, grande jogo, sem dúvida. Vamos ficar aqui com mais um vlogzinho. Edu, 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 Edu. Foi um grande, grande jogo por parte do Sporting. Dominou, literalmente, o jogo. Podia ter dado mais do que 3. Foi um justo vencedor. O Sporting está a jogar muito, muito à bola. E vamos ver. Vamos ver. Mariana está literalmente aqui. Os jogadores da Sporting estão a fazer agora uma última volta ao estádio. Quero também agradecer aqui, muito claro, à Liga de Portugal por nos ter trazido mais uma vez. Obrigado, do fundo do coração. E, já sabem, agora nós vamos para o pé dos jogadores do Sporting. Amanhã ao meio-dia. Amanhã ao meio-dia. Vão ter então este vlog. Já sabes, a deixar-se a calar. Ok? Até já. Até já. Tchau. Tchau.